Qual navegador de internet você usa? O Google Chrome, o Chrome, o Microsoft Edge que já vem instalado no Windows, o Mozilla Firefox ou Opera, que inclusive acabou de criar uma versão chamada Opera GX voltada para o público gamer. Neste vídeo eu vou fazer o teste de benchmark em 6 navegadores mais usados no Windows, então fica até o final para ver a comparação de todos eles e descobrir qual é o mais rápido. De acordo com o site StatCounter, que coleta informações dos navegadores, os mais usados no mundo são o Google Chrome com 63,45%, o Safari com 19,91%, o Microsoft Edge com 5,29%, o Mozilla Firefox com 3,3% e o Opera com 2,91%. Então eu separei alguns navegadores dessa lista que funciona no Windows para realizarmos o teste de benchmark e inseri outros como o Opera GX, que de acordo com o Opera foi desenvolvido com aparência para o público gamer, e o Chromium, criado com código fonte aberto pela Google, dando base ao tão conhecido Google Chrome. Mas você sabia que boa parte dos navegadores mais usados hoje em dia seguem a mesma base do Chromium? Isso mesmo, tanto o Microsoft Edge, o Opera e o Opera GX foram desenvolvidos baseados no Chromium por ter código fonte aberto. Para que criar algo novo se modificar o que já existe é mais fácil, né? Se for observar bem a história da tecnologia, parece que grandes empresas sempre fazem isso, como é a causa do mouse, mas vamos deixar essa história para outra hora. Os testes foram feitos a partir de um computador para simular um usuário comum usando o Windows 10. O processador é um i5 de terceira geração, com frequência de 1.8 até 2.7 GHz, 8 GB de memória RAM DDR3 a 800 MHz e placa de vídeo integrada, Intel HD Graphics 4000. Eu usei um monitor da Samsung em uma resolução Full HD 1920x1080. Mas só para ficar claro, independente do resultado do benchmark, qual é o melhor navegador é algo muito pessoal. Você pode preferir o navegador A ou B por diversos motivos, como por exemplo, os plugins que ele disponibiliza e isso não está errado. Os testes que eu fiz só vão comparar a velocidade entre eles, e isso não quer dizer que o navegador é melhor ou pior que o outro. Eu selecionei os mais usados no Windows, deixando de fora o Safari, que desde 2012 é exclusivo para a macOS. Antes de passarmos para o benchmark, eu vou falar para vocês, viu? Esse teste deu bastante trabalho. Cada navegador levou cerca de uma hora para ser concluído. Então, eu acho que esse vídeo já merece um like, né? Aproveita e clique no joinha aqui embaixo e se inscreve no canal, que ajuda muito o nosso crescimento, e o algoritmo do YouTube é levar os vídeos para mais pessoas. Nós fizemos quatro tipos de testes diferentes. Eu vou deixar na descrição o link de cada um deles, caso você também queira fazer por aí. Para realizar o teste e não ter os resultados prejudicados, eu deixei todos os navegadores como se tivessem acabado de ser instalados, sem cache, sem nenhuma configuração e nem plugin. O primeiro teste foi realizado com o Basemark Web, que realiza mais de 20 testes como o de WebGL, que é um API de Javascript para interpretar gráficos 2D e 3D, Draw Call Stress, que testa quantos objetos seu navegador consegue iniciar, SVG, que simula como seu navegador se comporta com gráficos vetoriais e muitos outros. Os resultados foram. O Google Chrome ficou em primeiro lugar. Em seguida, o navegador nativo do Windows, o Microsoft Edge em segundo lugar. O Opera GX em terceiro lugar. O Opera em quarto lugar. O Chromium em quinto lugar. E em último lugar, o Mozilla Firefox. O segundo teste foi realizado com o Jetstream, que realiza mais de 300 testes em Javascript e WebAssembly. Testa o TypeScript, que é uma linguagem de programação criada pela Microsoft, baseada no Javascript, o WebKit, que é o motor de renderização de páginas web, entre outros. Os resultados foram. Em primeiro lugar, o Opera. O Google Chrome ficou em segundo e o Microsoft Edge em terceira posição. Opera GX em quarto colocado. O Chromium em quinto colocado. E o último ficou o Mozilla Firefox. O terceiro teste foi realizado com o MotionMark, que mede a capacidade do seu navegador executar tarefas complexas com vetores, CSS e renderização HTML, testando o FPS do seu navegador em animação, por exemplo. Os resultados, levando o primeiro colocado, o Mozilla Firefox. Em segundo, o Opera GX. E em terceiro, o Microsoft Edge. Quarto colocado, o Opera. O Google Chrome ficou em quinta posição. E o último, o Chromium. O quarto teste foi realizado com o Spirometer, que mede a responsividade de aplicações web, mandando que elas realizem trabalhos e vendo o desempenho do navegador. A primeira posição, quem levou foi o Google Chrome. Em segundo, o Opera, seguindo pelo Microsoft Edge em terceiro lugar. Opera GX ficou em quarta posição. O Mozilla Firefox em quinta. E por último, o Chromium. Comparando todos os resultados, podemos concluir. Lembrando novamente que não significa que o primeiro é o melhor, nem o último é o pior. O melhor navegador é uma questão da sua preferência. Em primeiro lugar, no quesito velocidade, ficamos com o Google Chrome com 326 pontos no teste Base Mark Web, 79 pontos no Jetstream, 180 pontos no Motion Mark e 79 no Spirometer. Em segundo lugar, o Opera com 299 pontos no teste Base Mark Web, 80 pontos no Jetstream, 201 pontos no Motion Mark e no Spirometer. Bateu 73 pontos. Em terceiro lugar, ficou o Microsoft Edge com 310 pontos no teste Base Mark Web. No Jetstream, 77 pontos. 204 pontos no Motion Mark e 65 pontos no Spirometer. Já a posição de navegador menos rápido ficou o Chromium, que surpreendeu bastante por ter sido criado com base da maioria dos navegadores testados. 242 pontos no teste Base Mark Web, 71 pontos no Jetstream, 154 pontos no Motion Mark e 46 pontos no Speedometer. E aí, o que achou dos testes? Me diz aqui nos comentários o que você acha desses navegadores que eu quero saber a sua opinião de qual o melhor pra você. Se tiver algum que não esteja na lista, deixa aqui embaixo também que eu posso fazer o benchmark em outro vídeo. Espero que tenham gostado. Se ainda não deixou um like, já clica no joinha, se inscreve no canal e compartilha com o maior número de pessoas. Não se esqueça que aqui no Aitecnolando temos vídeos todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã. Muito obrigado! Valeu!